Os fãs do Grupo Rebelde Brasil foram à loucura com o reencontro de Artur Aguiar e Lua Blanco, ex-namorados e colegas de banda, que apareceram juntos na tarde desta segunda-feira, em 24. O motivo do encontro deixou os fãs ainda mais animados, a cantora lançará em breve um clipe com a participação do ex-BBB. O registro do encontro foi publicado nas redes sociais e gerou diversas especulações sobre uma possível volta da parceria Luar. O Grupo Rebelde Brasil, que contou com a participação de Artur, Chai Suede, Lua Blanco, Mel Francoviac, Mikael Borges e Sofia Abraão, fez sucesso entre 2011 e 2013. Em entrevista à revista Quem, Artur Aguiar esclareceu que os fãs sempre perguntam sobre um possível retorno do grupo, mas ainda não há uma resposta definitiva. O ator relembrou com nostalgia os momentos vividos na época e destacou o quanto era cansativo conciliar as vividas da novela com os shows, mas que também foi gratificante.